Música Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Então nós temos que ficar muito atentos na hora de mandarmos manipular nossos cremes, nossos medicamentos, exigir na hora que o nosso médico manda manipular um remédio, uma farmácia de confiança. E é por isso que nós estamos aqui na Cienza Manipulação. E como vocês podem ver, eu não preciso nem falar. Olhem atrás de nós. Aqui a gente consegue ver todo o funcionamento da farmácia de manipulação. Aqui os produtos saem sem nenhuma contaminação. Eu estou aqui com a Grace. Falei certo, Grace. É bem isso, não é? E esse é o grande conceito da Cienza, não é? É de trazer essa diferença, de trazer um trabalho responsável, seguro e confiável. Para o seu paciente ou até para os médicos que atendem. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que interessa homens e mulheres, que são tratamentos capilares. Tem muitos, não é? Tem muita coisa boa. Muita novidade. Gente, se vocês vissem assim, a recepção, as meninas que trabalham aqui, todas elas são cabeludas e todas fazem o tratamento. Todas fazem o tratamento. Pois é, o que tem para cabelo hoje, Grace? Olha, Carmen, hoje a gente tem muita coisa nova. Tanto o tratamento in quanto out. Que daí é o uso oral junto com o uso tópico, né? Então, claro que tem que ser aliado a uma boa alimentação. Tudo a parte do dia a dia, a rotina da pessoa tem que também estar aliado ao tratamento, né? Tudo com prescrição médica em geral. Claro. E para uso tópico, a gente antigamente tinha ativos e soluções que continham álcool, que agrediam muito o cabelo, deixavam o fio muito ressecado, ou deixavam muito oleoso. E hoje a gente já tem uma tecnologia que é bem diferenciada, que não acontece. Hidrata o fio, além de aumentar o fortalecimento, né? Claro. Diminui a queda. Ele diminui a queda e ele faz nascer mais cabelo também. Nasce, rama, rama, aumenta, fortalece o fio. Exatamente. Então, a primeira coisa que sente é a diminuição de queda. E depois vem aqueles fiozinhos novos, né? É isso que a gente percebe. No tratamento tópico e oral também. Você sabe que eu conversando com as meninas ontem aqui, porque a gente ficou, nós resolvemos trazer essa pauta, porque nós ficamos impressionados com a qualidade do fio, do cabelo das folhas, que não querem aparecer. Mas tudo bem. Na próxima, elas vão aparecer. Mas é só a gente olhar o cabelo da Grace, que a gente vê assim, ó, o quanto ele é. Enquanto está jiscando, lá fora o meu está preso. A gente sai a chuvisqueira e as coisas acontecem. A Grace está com o cabelo super sedoso, lindo. E também faz uso desses... São suplementos, eu acho que dá pra chamar assim. A gente chama muito de nutracêutico, né? Tá. Que eles são também considerados e classificados alimentos. Então, são ativos que tu consegue utilizar, colocar dentro da tua rotina, do teu dia a dia. Não interfere com nenhum outro tipo de tratamento, são totalmente naturais, né? E é maravilhoso. Não tem nenhuma contraindicação, não é, Grace? Não tem contraindicação, não é? As meninas me disseram que assim, ó, com uma semana tu já percebe uma diferença bem grande, não é? Bem grande, é verdade. Na verdade, é maravilhoso, né? E o mais importante é que hoje a gente tem muitos ativos que são com valores diferentes. Então, a gente consegue pegar, atingir públicos diferentes, né? Claro. Mas a gente tinha só as cápsulas da beleza. Hoje a gente tem outros tipos de silício com valores agregados e menores também. Então, diferencia bastante, é bom pra todo mundo, né? E tu precisa de uma prescrição médica pra comprar? É, em geral, sempre a gente diz que o ideal é com o uso ou com prescrição médica, né? Mas não são ativos que não exigem. Sim, não exige que tu tenha que ter uma receita médica, porque não tem nenhuma contraindicação. Não tem contraindicação. E tem idade pra tomar? Também não tem. Então, uma adolescente que quer ter um cabelo super bonito já pode começar a tomar. Tanto homens quanto mulheres, né? Quanto pra homens, pra homens é maravilhoso também, né? Mesmo aquele homem que já tem uma rarefação? É, aí pode, de repente, conversar com um dermatologista. Claro. Porque daí faz um uso tópico de um ativo, de repente, que seja mais específico. Sim, tem que fazer um tratamento combinado, né? Exatamente, combinado. Sempre assim. O suplemento, ele é pra isso. Então, eles fazem um tratamento e suplementa com um matinho pra melhorar, assim, entende? E aumenta a autoestima e é maravilhoso, né? Bom, todo mundo se preocupa com o cabelo. E assim, ó, a palavra de ordem aqui da Cienza é transparência, qualidade, excelência no atendimento. Além daqueles frascos maravilhosos. Isso é verdade. É óbvio. E esse semana que vem a gente tá aqui. Nós queremos convidá-los, então, pra vir conhecer esse novo conceito de farmácia de manipulação. Que, apesar de ser um novo conceito de trazer uma alta tecnologia, os valores são todos iguais aos das outras farmácias. Mas conclua mais, ó, gente. A gente consegue ver tudo sendo preparado e isso dá muito mais segurança e muito mais confiança na hora de consumir o seu medicamento ou de usar o seu creme. A Cienza fica aqui na Silva, jardim número 151, entre a Felipe Neri e a Eudora Berlim, que com estacionamento, super fácil de chegar, numa farmácia maravilhosa.